Chegou o momento que a gente precisa falar da postura do ministro Fernando Haddad frente ao Ministério da Fazenda e das falas absurdas que precisam ser criticadas e repudiadas com toda a força na entrevista que ele deu para a Mônica Bergamo da Folha de São Paulo essa semana. A partir das eleições municipais que aconteceram nas últimas semanas, muitas pessoas se perguntam o que aconteceu com o campo progressista, o que aconteceu com a esquerda, por que o campo progressista perdeu tanto espaço e levou esse coro nas eleições que tomou nas últimas semanas? E a resposta para essa pergunta vem a partir da análise de vários fatos e um deles é essa entrevista e a postura do ministro Fernando Haddad. Nessa entrevista, uma das coisas que o Haddad disse foi A Faria Lima tem razão. O ministro da Fazenda alimite preocupação com gastos e trata com a equipe econômica um novo pacote de ajuste fiscal. Isso quer dizer, qual vai ser a resposta da esquerda, do campo progressista, frente ao resultado péssimo, pífio que teve nas últimas eleições? Mais corte de gastos, mais pancada no lombo do trabalhador, mais pancada no lombo da classe trabalhadora brasileira. Vocês acham que esses gastos vão ser com os militares, com os altos salários e o funcionalismo público? Não. Vai ser o gasto básico com saúde, com educação, com o BPC, que está sendo muito atacado pelo Fernando Haddad. Para quem não sabe, o BPC é o benefício de prestação continuada, que é um salário, uma espécie de salário que as pessoas mais pobres, que as pessoas doentes, que as pessoas incapazes de trabalhar recebem do governo. Ou seja, é um recurso que o mais pobre do mais pobre do mais pobre recebe e que está sob ataque da administração do Fernando Haddad. Só mais um trecho para a gente analisar junto. A Folha de São Paulo, Haddad, também reconheceu a preocupação do mercado financeiro, especialmente com o aumento da dívida pública e a sustentabilidade do arcabouço fiscal aprovado. A Faria Lima está, com razão, preocupada com a dinâmica do gasto daqui para frente. E é legítimo considerar isso com seriedade. Para finalizar o meu comentário dessa semana, não é com esse tipo de política, não é com esse tipo de falado, com esse tipo de comportamento que o campo progressista vai voltar a ganhar espaço. Você precisa investir em educação, você precisa investir em saúde, você precisa acabar com esse arcabouço fiscal, que é um vídeo que eu posso trazer aqui outro dia. Não é com esse tipo de fala e com esse tipo de comportamento que você vai reconquistar a confiança e a admiração da classe trabalhadora. Pelo contrário, esse tipo de fala e esse tipo de atitude só abre margem para a gente voltar a enfrentar um período difícil e de plena austeridade fiscal, como foi de 2016 até 2022. e infelizmente continua sendo.